Oi, 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 meus amores! Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus, né? Por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia, né, de saúde, mais um dia de paz, de muitas bênçãos e pra você também, eu desejo muitas bênçãos na sua casa, Deus que abençoe o seu dia, viu? A sua família, dê muita saúde, muita paz, muita alegria de viver, porque viver é maravilhoso! Beijo pra todas vocês, minhas amigas! Estou muito feliz, minhas amigas, de estar aqui e agradecendo pra vocês! Então, teve umas amigas que me pediram pra mandar uns beijos, eu vou mandar! E algumas estão fazendo aniversário! Hoje é o dia da Maria Helena Pregnato! Pregnolato! Maria Helena, muito obrigada, Maria Helena! Feliz aniversário pra você, minha amiga! Você tem estado comigo aqui, todos os vídeos você tem estado comigo, eu só tenho que agradecer pra você, Maria Helena! Um beijo grande no coração, minha amiga, Deus abençoe muito, te dê muita saúde, muita alegria, muita paz, viu? Deus te dê muita saúde, porque com saúde a gente consegue tudo, né? A saúde é primordial na nossa vida! Então, Deus te dê muita saúde, viu amiga? E estamos aí, vamos passar esse ano juntas e o ano que vem vamos comer esse bolo juntas, hein amiga? Beijo, Maria Helena! E aqui eu vou estar mandando também beijos pras outras amigas e gratidão sempre por sua amizade, Maria Helena! E gratidão por todas as minhas amigas, as minhas inscritas, tá? Todas! Até vocês que não entraram aqui, que não estão, que eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não sei, porque não coloquei ainda, um beijo pra vocês aí de cima da visualização que não desceram aqui, um beijo, muita saúde, feliz aniversário pra todas vocês que estão fazendo aniversário hoje, viu? Deus abençoe muito! Amigas, gratidão sempre, tá? Muito obrigada! Eu vou mandar aqui, um beijo grande pra minha amiga Gisele Aparecida, Luzeni Medeiros, Rose Souza, que fez aniversário essa semana, Rose Souza, Mônica Lima, Lenira Dominato, Eliane Nascimento Silva, Cristiane Silva, a Jane Souza, que mandou pedir como é que eu faço, ensinar como eu faço meu substrato. Eu vou estar fazendo um vídeo especial aí, Jane. F-R-I-F-M-Q, Refnac, Evenita Kanner, Kamermer, Marcos José, que faz aniversário em abril, feliz aniversário desde já, Maria José, Maria José Oliveira, vamos mais uns nomes aqui, Maria Helena, feliz aniversário, minha querida. Nádia Oliveira, Lenira Dominato, Cristiane Silva, Sandra Paulino dos Santos, Maru Eliette, Dalila Lopes, Onilda Azevedo. A Onilda Azevedo é uma amiga YouTube maravilhosa que tem estado aí comigo. É uma loira linda. Beijo, Onilda, muita saúde aí pra você. Cristina, Ana, Maria José, Janaína Alexandra e a Rose Souza novamente. Rose Souza, muito obrigada, viu? E gratidão sempre por sua amizade, tá? Que ano que vem nós possamos estar juntas aqui, juntas, mandando muito beijos pra vocês e muitos anos de vida. Amiga, você que quer que eu deseje um feliz aniversário pra você, tá? É só você aqui, entrar nos inscritos aqui embaixo e dizer, Cida, manda um beijo pra mim. Gratidão sempre, amiga. Mandarei com muito carinho, com muito amor pra você, viu? Tô muito feliz de estar aqui hoje. Amigas, qualquer hora eu vou fazer uma live, hein? Essa semana eu fiz uma live aqui com a minha norinha, ela com o celular dela, olhando. Foi a minha primeira live. Eu excluí porque foi só dois minutos, foi mais pra testar, entendeu? Foi uns dois, três minutos de live. Eu falei pra ela, não, qualquer dia desses vamos fazer uma live mesmo com paciência. Tipo, aqui a gente tem que ter paciência na live, né? Pra começar a aguardar a entrada dos amigos, das amigas. E então foi somente uma experiência e eu gostei. Qualquer dia desses eu vou fazer uma outra live aqui. E eu vou fazer uma live na praia também, viu, amigas? Me aguardem, eu tô pra ir pra praia qualquer dia desses e eu vou fazer uma live lá. Norinha vai estar junta e nós duas juntas, porque eu sozinha não vou conseguir. E provavelmente eu vou fazer uma live mostrando aquelas praias lindas lá de Maçaguaçu pra vocês, tá? Espero que vocês... Você vai anunciar antes, tá? Vou anunciar um dia antes, que é pra vocês poderem entrar comigo lá, tá? Pra eu não ficar sozinha lá, falando, falando. E eu sozinha, né? Então, é isso que aconteceu ontem. Eu me senti muito sozinha. Então, eu falei pra minha norinha, não, vamos parar com a live, outro dia a gente faz outra. Então, é isso aí, minha amiga. Muito obrigada. Eu tô muito feliz, amigas. Tô muito feliz de ter conquistado a amizade de vocês todas, tá? De vocês estarem junto comigo. Não me abandonaram, não estão me abandonando. Isso é muito gratificante pra mim, viu? Eu espero vocês todos os dias aqui, tá? Deixando o seu like pra mim, deixando o seu joinha, compartilhando o vídeo que você gostar. Você desce aí, amiga, aí de cima. Desce aí, vem aqui nos comentários, falar comigo. Dizer se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, você pode entrar e falar. Não, Cida, melhora nisso, melhora naquilo. Que eu vou gostar muito, tá? Teve uma amiga que já falou pra mim. Ai, continua fazendo o vídeo assim. Eu fiz o do Carrefour, mas eu mostrei só as plantas do Carrefour. Tipo, eu não fiz vídeo. Eu fiquei um tempinho lá. Eu tirei várias fotos. E deixei só a foto das plantas. Eu gostei, mas eu vou fazer melhor ainda. Mas teve uma amiga que disse. Amei, Cida, faz novamente. E, então, uma hora eu vou fazer novamente, mas eu vou fazer mais perfeitinho, mais bonitinho. E não vai ser com foto, vai ser com vídeo mesmo. Filmando, parando, filmando, vai ficar bacana. Amigas, e agora eu também tô fazendo os vídeos da... De vez em quando, como eu gosto de pôr vídeo todos os dias. Porque eu sempre digo assim que a vida é curta, né? E ela passa muito rápida. Então, eu tô mostrando os elétrons domésticos também do Carrefour. Mas isso vai ser de vez em quando. Porque o meu assunto aqui é plantas. O meu amor é pelas plantas, tá? O meu amor maior é pelas plantas. Elas, sim, me tiraram da depressão, da tristeza. Elas, sim, me demonstram um carinho maravilhoso. Um retorno, um retorno maravilhoso, tá? Então, um beijo, amigas. Não esquece aí, jamais, deixar o joinha pra mim. Olha aqui, esse Anturo vai ficar pra todas vocês, amigas. Um feliz aniversário, tá? Deus abençoe a cada um. Tá lindo o meu Anturo, hein? É o Antônio Mini. Esse Anturo Mini, ele não cresce muito, mas eu amei. Eu ganhei esse aqui. Muito lindo. Amei esse Anturo. Ele tá aqui. Eu tenho dois, Mini. Tenho dois Mini. Eu não sei se ele cresce e fica grandão. Também não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele fica assim, nesse tamanho mesmo. Amigas, é isso aí. Eu só tenho que agradecer pra vocês, tá? Daqui a pouco tem vídeo novo, novamente. Daqui a pouco nós estamos aí juntas, novamente, tá? Beijo e gratidão por sua amizade. Muito feliz pelo carinho de cada uma de vocês, viu? Muito obrigada mesmo, tá? Beijo, amigas. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tá bom? E aí, Maria Helena, feliz aniversário, minha amiga, porque hoje em dia, com essa pandemia que aconteceu, nós temos que agradecer muito pelo nosso aniversário, né? Por estarmos aqui fazendo mais essa data, né? Problemas todos nós temos. Problemas todo mundo tem problemas, amiga. Não tem quem não tenha, tá? Então, mas agradecer a Deus por tudo. Obrigada, Senhor. Beijo, amor.